A fase favorita do torcedor e a fase que o jornalista menos gosta, é assim que eu defino o momento de mercado da bola, né? Mas tem que se acostumando, a gente vai assim até março, abril, que é o momento que o mercado ele dá uma desacelerada. Nesse momento mais especulações do que realmente fatos, mas o que a gente tem até agora é que Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Corinthians e Flamengo Foram clubes que foram ligados como interessados a Davi Terence, sabe? Quatro eu não consigo confirmar, o único que eu realmente tenho informação de interesse é a equipe do Flamengo. Mas aqui a gente não tá pra falar sobre a informação, né? Isso aí todo mundo mais ou menos já sabe, mas a gente tá pra falar sobre o que deve ser feito com o Terence. Terence é um jogador pro Atlético pensar em ganhar dinheiro? Terence é um jogador pro Atlético pensar em manter no grupo pra temporada que vem? Como deve ser a negociação se realmente o Atlético tiver disposto a abrir a negociação? A gente tá falando de um dos principais destaques da temporada do futebol brasileiro. Não é à toa o nível dos clubes que estão interessados no Terence e a quantidade de clubes interessados no Terence. Eu acho que os grandes nomes do mercado futebol brasileiro assim vão ser Terence, vai ser Pedro Raul, vai ser John Arias. Jogadores que tem ali uma possibilidade de transferência, né? Mas a gente precisa botar o pingo nos is aqui antes da galera ou ficar com muito medo ou também ficar muito ansiosa por essa possível saída do Terence. Antes eu vou mandar um salve pra Evolução Pisos e United Gym KTO. Agradecer a moral de vocês aqui com o canal Três Pontos, já que são marcas parceiras, marcas amigas, marcas que estão do nosso lado. E vamos começar a falar sobre o Rei. Eu acho que o primeiro ponto a se pensar é na relevância do Terence no Atlético, né? A gente tá falando do jogador que mais fez gols na temporada, ou seja, do artilheiro da temporada, mesmo sendo um meio campo. A gente tá falando do jogador que mais criou chances pros companheiros na temporada, ou seja, um cara que tem muito forte essa chegada na área, essa capacidade de finalização. É um cara que assume responsabilidade, tem uma personalidade muito boa ali na hora de bater pênalti. Mas também a gente tá falando de um construtor. A gente também tá falando de um cara com a capacidade de construir, de botar o companheiro na cara do gol. Então, assim, o Terence, ele não é aquele camisa 10 tradicional, não é um ganso. Mas é um jogador que flutua muito bem entre essa zona de finalização e essa zona de construção. É um jogador muito relevante pro jogo do Atlético. Porque, além de ser esse jogador que atua muito bem nessas duas fases, é um jogador que também tem essa capacidade de decidir, né? A capacidade de decidir do Terence talvez seja a principal característica dele. A campanha da Libertadores foi um exemplo disso. A assistência, ou pelo menos a pré-assistência, né? O início da jogada ali do gol do Vitor Roque contra a equipe do Estudiantes. Ou também a gente pode falar do gol contra o Palmeiras. E vários, vários outros jogos que se não fosse o Terence, o Atlético não teria pontuado. Ou não teria nem competido ao longo do jogo. Então, assim, é um jogador que todo mundo quer. É um jogador que todo mundo quer. O Palmeiras perdeu. O Rafael Veiga não tinha ninguém pra substituir. Teve que deslocar o Scarpo. O Flamengo, naturalmente, que é um substituto ali pro Arrascaeta. Seria titular em Corinthians. Seria titular em Grêmio. Seria titular em Cruzeiro. Seria titular em Atlético Mineiro. Seria titular em Inter. A gente tá falando de um jogador muito diferente. Nos melhores meios do futebol brasileiro. Botam o Arrascaeta numa posição de inigualável. Mas se você for ver a comparação entre os números do De Arrascaeta na Libertadores e a comparação do Terence na Libertadores, você vai ver a semelhança dos números com o Terence até com menos minutos em campo. O que mostra a relevância dele. Um jogador que tá aí numa pré-lista de convocação pra Copa do Mundo, né? Primeiro a gente tem que falar o achado que foi o Terence, né? Um valor muito ínfimo em relação a tudo que ele já entregou. O impacto inicial do Terence, ele foi, desde cedo, muito alto. Finalista de Sul-Americana, com ele, campeão de Sul-Americana, né? Com ele sendo importantíssimo, bicicleta no campeão de Cigo. Participa do gol do título do Nicão. Participa do gol do Nicão contra o Pearol na Baixada também. Aí você pode falar da importância dele na Copa do Brasil, da importância dele na campanha da Libertadores, como a gente já citou. Então o impacto do Terence, principalmente nesse Atlético de mata-mata, nesse Atlético Opeiro, foi muito grande. E, repito, foi um jogador que o Atlético pagou barato, não pagou nem 10 milhões de reais. Foi um achado ali que mostra a capacidade do Atlético de encontrar boas soluções no mercado, sabe? Mas falando agora de maneira mais mercadológica, a gente precisa ter sempre na cabeça algo que o maior advogado desportivo do Brasil, ele fala que é o Marcos Mota, que representou inclusive o Atlético, no caso o Rony. Ele fala, cara, o jogador ele controla a ação. O jogador, se ele quiser ficar, ele fica. O jogador, se ele quiser meter o pé, ele mete o pé. Então, assim, não tem meio termo, sabe? E o Terence é um jogador que, aparentemente, está feliz no Atlético. Eu acho que isso a gente precisa levar em consideração. É um jogador muito querido. Então, assim, caminha por uma idolatria. Disputa títulos. Está sempre ali num nível muito alto de competitividade. Foi um salto que ele deu saindo do Penharol e vindo para o Atlético. No Penharol ele não estaria competindo com esses títulos, mas a gente fala de clubes que também têm mais dinheiro que o Atlético. Aí você vai ver também a disponibilidade que o Atlético tem em permanecer com o Terence. Chegou uma proposta do Flamengo, que já tem o ok de Dorival Júnior para trazer o jogador. Chegou uma proposta, sei lá, de 500 mil reais por mês, mas sei lá quantos de luto. O Atlético vai estar disposto a cobrir essa proposta? A gente sabe que o Atlético não é um clube que faz leilão. O jogador insatisfeito não fica no Atlético, mas a gente está falando de um cara muito grande. A gente está falando de um cara muito relevante. A gente está falando de um cara que tem uma história no clube. E eu acho que vale o esforço para pagar 500, 600 mil para o meio campo do nível do Terence. Discutindo baseado no que a gente vê hoje no futebol brasileiro, nem é muito esse salário, sabe? A gente tem que levar em consideração que a gente fala de um mercado inflacionado. A gente tem que levar em consideração que a gente fala de um mercado inchado. Então, assim, tudo parte também de quanto o Atlético está disposto a gastar para manter o Terence. Porque é um atleta valorizado pelo mercado, né? Quando você tem esse nível de clube, essa quantidade de clubes grandes interessados no seu jogador, o recado que o mercado está dando é ou você não valoriza ou a gente valoriza. Então, assim, é um primeiro passo. O Atlético hoje tem dinheiro para isso. Não, o Atlético queria se enrolar financeiramente com uma valorização do Terence. Assim como não seria se valorizasse o Thiago Heleno, se valorizasse outros jogadores. O crescimento do Atlético, a melhora do elenco do Atlético, passa muito também pelo fato do Atlético gastar mais dinheiro que o seu futebol. Não adianta o Atlético achar que com a folha salarial de 2018, 2019, 2020, ele vai se manter na elite do futebol brasileiro. E, assim, ano que vem eu botaria o time a partir do Terence. Para mim, ano que vem, em 2023, se Deus quiser, a gente vai estar na Libertadores de novo. Eu pretendo ver um Atlético mais propositivo. Eu pretendo ver um Atlético mais dono do jogo, controlando mais as ações da partida. Aí eu falo de Terence, Fernandinho, Thiago Heleno e Bento. O resto pode mudar, o resto a gente molda ali. Mas a estrutura do Atlético, ela parte muito por esses jogadores. Então, assim, se você tiver jogadores que possam fazer a bola ficar mais no ataque do Atlético, o Atlético ter uma fase ofensiva maior, mais longa, com mais retenção de bola, o Terence só tende a crescer. Porque muita gente fala, ah, mas o Terence, ele some do jogo. Não é que o Terence some do jogo, é que o Atlético, ele não é um time que está acostumado ou se sente confortável atacando, sabe? O Atlético não é um time que está acostumado e se sente confortável com a bola. Isso naturalmente afeta o jogo do Terence, mas se você fizer um jogo mais propício ao Terence, a tendência é ele te entregar mais. A tendência é ele ser ainda mais relevante. Aí eu peço para que você faça o exercício. Imagina um Terence melhor. Imagina um Terence mais relevante. Imagina um Terence que consiga desequilibrar mais ao Atlético. A gente está falando de um nível de jogador muito alto, sabe? Então, assim, eu, Thiago, acredito que o Atlético deva fazer todo o esforço possível para manter o Terence. Para mim, o Terence merece o salário do nível do Fernandinho. Para mim, o Terence merece o salário do jogador que ele é. E eu acho que o Atlético e o próprio Atlético, como clube, ele tem uma cabeça muito de, ah, o Terence não vai gerar mais lucro. Será que vale a pena investir no Terence? Mas não acho que seja assim o funcionamento da situação, sabe? A gente não tem que pensar só no lucro financeiro. Óbvio que a venda de jogadores foi o que fez o Atlético ser saudável financeiramente. É um dos fatores, pelo menos. Mas a gente precisa pensar no dentro de campo, na manutenção de jogadores. O próprio Petralha falou. Um dos passos da SAF é estender a permanência de grandes jogadores no Atlético. Hoje o Atlético tem, sim, depois de tantos anos de superávit, condição de manter o Terence. Então, assim, é um recado até para o mercado. A gente está firme o suficiente para vocês chegarem e agregarem. Não vocês chegarem e mudarem a nossa rota. A gente quer um parceiro. A gente não quer um salvador. Então, vamos lá. Vamos lá.